Hum, que delícia. Eu adoro um bom sabor. Belezinha, mas me diz qual é o seu plano mesmo, Calma. Achei que a gente fosse pelo menos lutar, ou sei lá. Você não me leva a sério, não é mesmo? A não ser que seu plano principal seja me matar de tédio. E se for isso, meus parabéns. Funcionou. Desde que eu era um pequenino almiscareiro, ninguém jamais me levou a sério. Até meus pais preferiram meu irmão mais velho, o Bruce, do que a mim. E vejo o Bruce agora comendo e excretando grãos de café o dia todo com outro almiscareiro para fazer um café mais caro. Café? É esse que deve ser o meu legado? Fazer café de cocô? Pergunte o que eu quero. Eu quero ser reconhecido como a mente mais formidável de toda Madagascar. Isso significa que preciso derrotar você, Julian. Julian? Julian! Isso não pode terminar assim. Não pense que Julian foi derrotado. Qual é? Eu vivo na realidade. E na realidade, o rei Julian não pode derrotar o Carl. Olha que alguém vai morder a língua de Lemur daqui a pouquinho. Seja lá o que isso quer dizer. O que? Rei Julian? Como? Cadê o Carl? Ainda deve estar reclamando dos probleminhas dele. Não aguento alguém que só pensa em si mesmo. Quer dizer, ele me convidou. Um pouco de atenção do rei, por favor. Se vocês terminaram o descanso, é melhor nós irmos. Já que eu fiz todo o resto, né? Rei Julian! Rei Julian! Ai, são tantos pedaços. Cabeça! Eu sinto muito, Rei Julian. Eu prometi que ia encontrar todos os seus pedaços explodidos. Mas nós ficaremos juntos. Não importa o quanto você fique podre e fedido. Mark! Esse trata de se recompor e tire a gente daqui. A cabeça fala. É um milagre! É um milagre! É um milagre! Eu estou muito feliz! Jogou bem, Rei Julian. Me distraindo com a minha própria arrogância, Gambito esperto. Primeiro, eu nunca toquei na sua arrogância. E segundo, o que é Gambito? Fiquei entediado. Ação antes de palavras. Ação antes de palavras, isso? Obrigado pelo conselho, pois será o seu último. Ninguém ameaça o meu Rei! Não se preocupe. Pelo menos ainda não. Com certeza terá uma maneira genial de sair da... Meu pedido? Muito bom, Frank! Você me pegou! E ele? Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto